Oi meninas, voltei. Vou fazer o vídeo de comprinhas. Eu vou... Olha quem tá aqui, acabou de acordar, tá com carinha de revolta. Dá um sorriso. Nossa! Ai, ela é muito gostosa! Pois é, gente. Eu vou mostrar primeiro os presentinhos que ela ganhou. Fui tirar ali, gente, pra mostrar pra vocês. Olha aqui, consegui quebrar a tampa do negócio. Vou ver se dá pra colar. Pois é, ela ganhou do meu irmão e da esposa, namorada, ainda não tá definido. Mas dele e dela. Na verdade foi... Ah, foi dos dois. Esse olhinho, olhinho suave, de amêndoas. Gente, eu gostei muito do cheirinho dele. Não é um cheirinho de neném, não. Mas é um cheirinho bem gostoso de amêndoas, sabe? Ai, eu adorei. Eu gosto bastante de óleo, tá, gente? Nesse mesmo presente, veio nessa cacheta aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu adoro cacheta, potinho, né? Então... E é bem durinha, sabe? Bem firmezinha, ó. Junto com o olhinho veio essa loção hidratante. E acertou em cheio, né, gente? Porque vocês sabem que eu sou fissurada com coisa de beber. Óleo, hidratante, coisa pro cabelo. É... Principalmente sabonete. Então, eu adoro. Todos os dois da galinha pintadinha, né? Esse aqui, loção hidratante. Esse aqui é com aloe vera e algodão. O cheirinho dele é até legalzinho. Mas, sei lá. É gostoso. Eu ainda não testei esses dois produtinhos. Porque eu tô amando aquele da... Turma da Mônica. Tô usando bastante ele. Junto com esses, ela deu também... Esse da Johnson's. Condicionador para cabelos claros. Hã? Cabelos claros? Hum! Pois é. E o cheirinho é uma delícia. Eu adorei. Parece shampoo de gente grande. Cheiro de shampoo de gente grande. Mas é uma delícia. O cheirinho. Eu adoro essas coisas. Então, sempre que eu ganho... Eu amo. Amo ganhar esses negócios de produto de higiene. Continuando a linha de produto de higiene. Saí dos presentinhos. Que ela ganhou mais alguns. Eu vi gente falando desse... Baby Pop. Eu tinha comprado aquele do Elefante, né? Ele não tá aqui perto. Ele é o lenço mesmo. É... Mais ruizinho mesmo. É... Mas eu percebi que eu comprei errado. Todas as meninas falam desse aqui. Só que é o de pote. O de... É uma cachetinha assim. E eu não... Não gostei daquele lenço assim. Mas eu uso. Em casa eu sempre uso daqueles. Mas esse aqui é pra sair quando eu tô em outro lugar. O meu marido não gosta daquele. Gosta dessas toalhinhas. Então, esse aqui eu comprei. Ele foi R$6,50. R$6,00. R$6,00 é alguma coisa. E ele é até legalzinho. O cheirinho dele é agradável. E ele é grossinho. Não é tão grossinho quanto o da Johnson's, tá, gente? Mas é... Da Johnson's não, porque eu acho que eu nem usei o da Johnson's. Mas o da Pampers, olha. Mas é grossinho, ó. Dá pra você ver meu dedo de lá. Mas, tipo... É legal. Ele é legal. É pagável R$6,00 mesmo. É bem legal mesmo. Agora, o que me surpreendeu. Mas me surpreendeu muito mesmo. Foi esse aqui, gente. Equate. Esse lenço. Gente, se vocês tiverem essa toalhinha aí. A toalhinha, o lenço, é igual os outros lenços lá de TNT. Um pouquinho mais suave. Mas, mesmo assim, ele é meio TNT. Então, esse aqui. Equate. Gente, o cheiro dele é divino. Não, mas é muito bom. O cheiro dele. E ele é... Mas, gente, o cheiro é muito bom. Ele é mais fino também do que... A textura é bem parecida com aquele ali. Gente... Não, filha, não bate aí, não. Gente, é muito bom. O cheiro é muito bom. O que mais me surpreendeu foi o cheiro. Vem 60 lenços aqui. Esse aqui também, viu, gente? Vem 60. E esse aqui vem 50. Custou R$5,50 esse. E R$6,50 esse aqui. Mas aquele da Equate, gente... O cheiro é muito bom. Vocês têm noção do cheiro. E agora, que ele está na fase de fazer um cocô meio, né? Cheiroso. Então, aqueles ali é bem legal. Gente, eu comprei também. Continuando no higiene. Esse aqui, que é o da Hora do Sono. Esse é o sabonete. E esse aqui... Só um minutinho, filhota. Esse é a loção. Loção hidratante. Não testei. Eu quero fazer de novo vídeo de produtinhos. Porque é o seguinte... Vocês sabem que eu sou fissurada nesse negócio. Então, eu tenho muita variedade ali. Todos aqueles que eu mostrei antes, já acabaram. Já troquei. Já comprei outros. De outras marcas. De outras formas. Entendeu? Então, eu vou fazer outro vídeo. Agora, indo pra... Eu comprei dois copos. Um copo pra Yasmin. Esse aqui. O pico dele é assim. Olha. Ele é das... Dessas menininhas aí. Que eu esqueci o nome. Só lembro... Só sei o da Bela. Entendeu? E ele não vaza. Nossa, gente. Bem na hora que eu falo assim. Ele não vaza. Ele me vaza aqui. Olha pra você ver. Me desmentindo na frente de todo mundo. É porque tinha uma gotinha aqui do lado de fora. Aqui, ó. Ele não vaza. Não sei qual motivo, razão, circunstância. Mas ele não vaza. Ele pode até cair uma gotinha ou outra. Mas, quando você faz assim, ele não sai nada. Muito bom pra carregar. Apesar dele ser grande aqui assim, gente. Por dentro, ele é... Cabe pouco líquido. Não é muito líquido, não. Comprei outra mamadeira. Essa dá uma maior. Porque ela tá mamando mais. Como ela acabou de acordar, gente. Ela acabou de mamar. Por isso que tá com o leitinho aqui. Mas é igual a outra. Só é maior. E o número aqui é 3. Que sai um pouquinho mais de fluxo no leite aqui. Entendeu? Então, essa aqui é de fluxo maior. E o tamanho dela é maior também. É de 330. Essa aqui custou 30 reais. E esse copo aqui custou 22. Comprei dois bicos. Que eu não tô achando o outro. Mais bonitinho. Tá aqui. É, gente. Foi dois bicos. Um da Lilo tão lindo. Tava doido pra mostrar pra vocês. Mas ele não tá aqui. Esse aqui. Tem essa casinha. Ah, gente. Eu esqueci a marca desse negócio. Mas não é marca famosa. Mas é livre de bisfenol. Ah, aqui eu tenho. Ah, tem que ser livre. Pois é. Pera aí. Não bate não, filhona. E ele custou 4,50. Esse bico. E ele é ortodôntico, ó. Bem legalzinho. É, gente. O bico não tá aqui, não. Comprei esse outro aqui. Que é pra festa de aniversário dela. Então, eu nem abri. Porque ela é fissurada num bubu, né? E tem umas florzinhas aqui, ó. Achei ele lindo. E custou 9 reais. Esse. Eu comprei esse negócio aqui, gente. Que foi o dinheiro mais bem pago. 2 reais esse negócio. Ele brilha, ó. Ele tem vários tipos de brilho. E ele fica fazendo assim. E aí as minhas dourou ele. Olha, ele brilha devagar. Ele brilha depressa e desliga. Então, 2 reais, gente. Muito legalzinho, né? Comprei também. Essa bonequinha. Ela é pequenininha. Ela é toda maciazinha. É de uma coleção. E essa aqui é a banana. É só isso que eu sei. Porque essa é a banana. Comprei, gente. Ô, eu queria tanto achar o bico. Não vou achar. Comprei essa roupinha. Sabe a lojinha lá baratinha que tem lá na cidade da minha mãe? Pois é. É lógico que eu fui lá, né? Então, eu comprei esse aqui, ó. Essa com essa calcinha aqui. Essa bermudinha. Custou 30 reais. E ela é dessa marca aqui, ó. Da Nick. Gente, muito bonitinho, né? Ah, é 30 reais. Achei super baratinho. Olha aqui. Bem legalzinho, né? Junto também eu comprei essa aqui. Essa blusinha. Essa que foi 12 reais, esse conjuntinho, tá? Essa blusinha. Com esta sainha. Tá vendo? E é de cintura alta, assim, ó. Tá vendo? Ai, fica muito linda. Eu só vou diminuindo o tamanho, porque tá muito grande. Comprei essa aqui de frio. Peraí que eu tô mostrando ao contrário. Essa aqui de frio. É, tem esses detalhezinhos aí, ó. Com esse negócio aqui bordado. O capuz é forrado. Muito bem feita. Aqui os bolsos aqui são viradinhos. E tem bolso de verdade. Muito bem feito. Foi 30 reais também. Com esta casa. Tem até uma... Aquelas etiquetinhas de... De metal aqui. É... E comprei... Deixa eu ver se ela fica aqui no chão, gente. Ai, achei o bubu. Ela tinha caído no chão. Aqui o outro bubu, ó. Da Lilo. Tão bonitinho, né? Foi... Ela é ortodôntica também. Foi 9 reais também. É... Minha mãe... Deu pra ia-ia? Só um minutinho, filha, ó. Esse... Peraí, ó o dedinho. Esse tapete aqui, gente. Musical. Quer ver? Ele é assim. Aí... Aqui ele toca os bichinhos. Quer ver? Que é o ovelhinho. O cachorrinho. Gatinho. Esse elefante... Esse elefante toca músicas. E aqui também. Aqui o passarinho. O burrinho. A vaca. O sapo e os outros. E aqui embaixo tem tipo um tecladinho, sabe? Aqui, ó. Tá vendo? Muito legal. E ela adorou esse... De início ela ficou com medo. Depois ela amou. Ó. Tá apertando. Vou pôr aqui no chão. Quem sabe? Ela brinca aqui, filha. Quer seu tapete? Então. Continuando, gente. É... O mais importante que eu comprei esse mês foi esse negócio aqui, ó. Eu vi no vídeo da Camila. Amorim. Ela falando sobre esse... Ah, não. E também do da... Marlene também falando sobre esse... Esse negócio... Como é que chama isso aqui, gente? Inalador. Eu não vou abrir pra vocês verem, mas é esse aqui, ó. É esse inalador. Gente, por que que eu não comprei isso antes? Que economia porca que eu fiz. Eu não comprei... Não tinha nenhum tipo de inalador. Nunca comprei inalador. Mas é o seguinte. Virava e mexia, a Yasmin fica... Acho que toda criança vira e mexe, elas ficam escorrendo o nariz. Gente, duas vezes que eu fiz inalação com soro, com esse aparelho aqui, com qualquer inalador. Não só com esse. Esse aqui não faz barulho. Você pode fazer com ela deitada. É... É bem mais rápido. É bem legal. Mas, duas vezes que a gente faz, duas, três vezes, já para de escorrer o nariz. Sabe? Nossa, perfeito. Devia ter comprado antes. Quando eu comprei, ela tava com o nariz escorrendo. Eu fiz um dia, no outro dia. De manhã eu fiz, a tarde ela já tava 100%. Tá? Agora eu vou dar tchau. Vídeo de comprinhas acabou. Dá tchau. Dá tchau. Gente, quando ela veio falar assim... Oi, meninas. É sair correndo pra participar do vídeo. É mó engraçado. Meu marido fica... Pede pra eu me pegar o celular e ficar falando... Oi, menina. Só pra ela vir correndo atrás pra poder participar do vídeo. Manda beijo. Manda beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. Ai, gente. Vontade de esmagar. Ela é gostosa demais. Ai, gente. Ela aprendeu uma música tão gostosa. Pena que ela não faz toda hora. Vamos ver se ela vai fazer. Meu coração... Faz? Meu coração... Não sei porquê... Não faz. Olha pra você ver. Quando a gente quer, eles não fazem. Não sei porquê... Também não queria que ela fizesse. Manda beijo. Tchau, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.